Agora mostraremos a troca do reparo de um registro de chuveiro, com a utilização do Kit Fácil 10 em 1 para registro. O primeiro passo para a troca do reparo é o fechamento do registro geral da casa. Feito o fechamento do registro, nós retiraremos a canopla do chuveiro e efetuamos a retirada com o alicate. Aqui está o reparo que vai ser trocado. Com as três portas de adaptação que vem juntamente com o Kit Fácil, nós testamos as três no registro para ver qual é a rosca correta. Vemos que essa não pega a rosca, então não é ela. Pronto. Após a identificação da rosca correta, retiramos a mesma novamente e encaixamos no reparo novo. Tiramos o vedante e encaixamos a rosca nova. Novamente, encaixamos o vedante e colocamos na parede. Após a colocação do reparo novo, colocamos a canopla, fixamos ela. Em seguida, colocamos o acabamento. Apertamos. Apertamos. Pronto. Aqui está feita a troca de um reparo de um chuveiro. Contização do Kit Fácil, 10 em 1. Em seguida, colocamos os compramos no arrela do papel, esposa de uma serpada não.